Elizabeth Thomas A garota psicopata que chocou o mundo Em algum momento você deve ter se deparado na internet com o documentário A ira de um anjo, um dos mais perturbadores e chocantes já produzidos para a televisão, ele conta a história de Beth Thomas abusada sexualmente ainda quando criança que devido a isso passou a ter transtorno de apego reativo, Julie e Tim adotaram Beth juntamente com seu irmão mais novo Jonathan na década dos anos 80, o casal acabou levando os irmãos para casa sem saber dos abusos que eles haviam sofrido do pai biológico, Beth nutria o constante desejo de matar sua família inteira, guardava facas para matar seus pais adotivos e apresentava inúmeros sintomas de psicopatia, planejava de forma calma e fria a morte de seus familiares sem nenhum remorso ou culpa, apresentava um grau de hostilidade e violência juntamente com um comportamento fora do comum com as pessoas, matou filhotes de pássaros em seus ninhos, esfaqueou um cachorro da família, tentou sufocar seu irmão mais novo e ainda o perfurou com uma agulha, além de cortar um amigo da classe com um caco de vidro, tudo isso enquanto ainda era uma criança. A família incansável lutou pela reabilitação de Beth e eventualmente ela demonstrava sinais de melhora, durante décadas as pessoas ainda se perguntam como a garota está, o que está fazendo após o seu tratamento. Os pesadelos foram os primeiros sinais do comportamento antissocial da pequena Beth. Esses sonhos ruins eram sobre um homem que caia em cima dela e a machucava. Além da raiva, Beth manifestava um comportamento sexual inadequado, ela se masturbava publicamente e de forma excessiva, chegando a sangrar. Esses fatos fizeram seus pais considerarem a possibilidade de procurar a ajuda de um psicólogo. Foi o Dr. Ken Magic, um psicólogo especialista em tratamento de crianças, vítimas de abuso sexual grave, que cuidou do caso de Beth. Durante suas sessões de terapia, ele gravou um vídeo onde entrevistava a menina. Vídeo este que tem percorrido o mundo todo. As coisas que ele descobriu sobre as consequências e os efeitos dos abusos sexuais é objeto de estudo em todas as faculdades de psicologia. Em suas conversas com o Dr. Ken, Beth admitiu friamente que maltratava seu irmão desde sempre. Ela contou que batia a cabeça dele contra o chão, furava o corpo dele e suas partes íntimas com agulhas, puxava e chutava seus órgãos genitais. Ela até explicou que uma vez tentou matá-lo e só parou porque seus pais a descobriram. Ela também admitiu ter pensado seriamente em matar seus pais em várias ocasiões. Diante de todos os fatos que ela mesma relatava, Beth admitiu não sentir nenhum tipo de ressentimento e nem culpa. Seu tom de voz em todas as suas declarações era frio e calmo, como se estivesse explicando qualquer assunto trivial. Quando questionada sobre o porquê de ela agir dessa maneira, ela respondeu que queria que todos sentissem tudo o que ela sentiu quando sofria abusos do seu pai biológico. Além disso, sempre que o médico perguntava se ela estava ciente de que estas ações causavam muito sofrimento na outra pessoa, com calma, ela respondia que sim, que era exatamente isso que ela queria. Quem sofre esse tipo de transtorno de conduta precisa receber atendimento psicológico urgente. No caso de Beth, a completa falta de empatia colocava em risco todos outros a sua volta, incluindo ela mesma. O tratamento imposto a Beth era muito rigoroso, costumava ser aplicado especialmente em crianças com o mesmo transtorno, que não respeitavam regras e nem hábitos. Beth ficava trancada em uma sala durante a noite para evitar que ela machucasse outras crianças. Ela precisava pedir permissão para tudo, para ir ao banheiro, para beber água ou qualquer coisa. Com o tempo, as restrições foram diminuindo e Beth foi melhorando gradualmente. A menina aprendeu a ter consciência das suas próprias ações através da sensibilização, aumentando a sua autoestima. Além de consolidar seus hábitos funcionais e o seu comportamento social, ela conseguiu desenvolver a capacidade de aceitar certas normas e digerir, canalizar e entender o motivo da raiva que sentia. Felizmente, depois de muitos tratamentos, Beth conseguiu se recuperar. Ao que tudo indica, deixou para trás o seu passado perturbador. Hoje, Beth vive uma vida normal. Ela é enfermeira e trabalha em uma unidade neonatal em Flagstaff, uma cidade do estado do Arizona, nos Estados Unidos. Além disso, ela também trabalha com crianças que também sofrem distúrbios psicológicos, assim como ela sofreu, e ministra palestras sobre o assunto, onde explica que a infância que pode proporcionar uma vida feliz a uma pessoa, se mal cuidada, também pode acabar com ela.